O sol que mora, o sol que chora, e é bem assim que eu estou Você está de mim, que fez de cada um oscuro No sol que meu olhar, na luz do meu pensar, está me deixando o outro Será que está pensando em mim, que fez de cada um oscuro Será que estou descartando o fim, ouvindo o teu lindo amor Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei onde eu sou, carente desse amor, morrendo de saudade Não sei onde eu sou, carente desse amor O sol que meu olhar, o sol que me chora, e é bem assim que eu estou Você está de mim, que fez de cada um oscuro No sol que meu olhar, na luz do meu pensar, está me deixando o outro Será que está pensando em mim, que fez de cada um oscuro Será que estou descartando o fim, que eu vi o teu lindo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh